Pois é, exatamente. Se é desesperador pra criança, imagine pros pais, então, quando uma criança se perde na praia. E tem um projeto que é bem conhecido aqui do pessoal de São Paulo, que é aquela ONG Anjos do Verão. E aqui ao meu lado está o criador e coordenador dessa ONG, Rui Silva, uma ONG que nasceu justamente pra ajudar pais e crianças desesperados nas praias, quando as crianças se pedem. A pergunta é, Rui, pra começar, bom dia pra você, num dia de sol, hoje não tá muito sol, mas num dia de sol, num fim de semana, aqui no Guarujá, quantas crianças ainda se pedem, em média, que passam por vocês? Porque a gente sabe que não são todas que passam por vocês. Quantas de vocês conseguem ajudar em um dia de sol? Bom, bom dia, Michelle, bom dia a todos os ouvintes da ONG News FM. Bom, nesses seis anos, o número, ele varia bastante. No começo, quando não tinha educação do nosso projeto, chegávamos a ter, num domínio de sol, com uma praia muito movimentada, 14, 15 crianças por dia, por ponto de encontro. Com a educação, trabalhos de pulseirinhas, identificação, ajudando o bombeiro, trabalhando para a polícia, chegamos nos últimos, desde 2008 a 2011, abaixar esse número pra 6, 7, e alguns picos ainda. Domingo passado, por exemplo, estava muito sol e 15 crianças se perderam aqui próximo, aqui, do Estudo Avançado da Árvore. E a ONG de vocês tem toda uma técnica, né, especial, como é que vocês fazem pra tentar ajudar a localizar essas crianças? Enfim, a nossa técnica é simples. A praia é um lugar que é muito homogêneo e visual, os guarda-sóis, a barra que é de sorvete, tudo muito parecido. Então, adultos e crianças se perdem nessa confusão visual. Então, a primeira técnica é a visual nossa, colocamos um bandeirão escrito Anjos do Verão, com o nosso slogan, Bata Palmas, para essa ideia. Quando uma criança é direcionada pelo bombeiro, pelo banhista, nós imediatamente cantamos uma música, né, que é o nome da criança, por exemplo. Se a criança fosse Michelle Perdida, nós pediríamos pras pessoas em volta cantar Michelle Perdida, seguido de 3, 4 palmas, como se fosse uma torcida organizada. E aí todo mundo começa a gritar até localizar essa criança. Não, na verdade, algumas vezes, se a mãe tá muito perto, porque quando a criança é encontrada rápida e direcionada pro nosso ponto de encontro, a mãe tá muito perto. Só que no meio da multidão, você não sabe o quanto perto. 3 metros, 50 metros, 100 metros. Mas tem muitas experiências muito gostosas, né, que a mãe tá muito pertinho, ninguém vê, mas ao cantar o nome da criança, ela ouve. Muito legal. Ah, e aí deve ser uma sensação bacana esse reencontro, mesmo que às vezes seja questão de minutos, né, essa separação. Agora, e a tecnologia, hein? A gente tá num mundo tão tecnológico. Como isso pode ajudar no trabalho de vocês e tem ajudado? É, nós conseguimos um patrocínio de uma operadora de telefonia celular que nos trouxe os aparelhos e através do Twitter, arroba Anjos do Verão, as pessoas têm conhecido o nosso trabalho e vamos direcionando, tipo, hashtag Anjos do Verão, Amanda, oito anos perdida pra evidenciar da altura da rua de Santa Maria. Então nós vamos conversando com as nossas equipes, quando nós temos outros pontos de encontro, usamos o Twitter e usamos também a telefonia celular, por exemplo, de uma criança que tá no quilômetro 5 da praia e o papai se encontra no quilômetro 1 e a gente reencontra mais rapidamente. Com mensagem de texto, assim, também? Também, SMS, telefonia celular e o Twitter. Tá, agora por que começou, hein? É curioso, porque é tudo voluntário, não é? Sim, é um trabalho voluntário, embora já tenhamos conseguido patrocinadores e colocar 70 voluntários, não voluntários mais, né? Monitores remunerados. Nos verões de 2010 e 2011 nós conseguimos patrocínios e conseguimos remunerar pessoas no verão, sazonalmente. Mas a história começou com a perda do Lucas, porque o nosso filho e minha esposa temos o Lucas com 12 anos, a Luísa com 14, e o Lucas aos 2, né, não se perdeu em pleno carnaval, né, pra evidenciar. Nossa! E o trauma foi muito grande, a Cida ficou realmente sem chão, né, você fica cego, surdo e mudo, sem noção, as mães ficam assim. Então nós entendemos o que acontece emocionalmente com cada papai e com cada mamãe. E nos anos seguintes eu fiquei observando que aquilo encortunava, as pessoas ficavam com baratas, tontas, perdidas, o bombeiro tinha que deixar o mar de costas, dar costas ao mar, ao salvamento aquático, pra cuidar daquele desespero da família. Foi quando nasceu a ideia do Bandeirão, o ponto de encontro, e hoje nós somos reconhecidos pelo corpo de bombeiro como uma ação facilitadora, visto que o bombeiro fica 100% livre pra atender o mar, enquanto o anjo do herão cuida desse desespero das famílias. E vocês, em 6 anos de projeto, estão atingindo quase o número de mil crianças? Isso. Isso mesmo, no domingo passado agora chegamos à marca de 948 crianças, e no carnaval, provavelmente na segunda ou terça-feira vamos definir, queremos criar um bate-palmato, juntar aí 5, 10 mil pessoas na lei da praia, porque a praia vai estar muito cheia, durante os 30 segundos batemos palmas, celebrando mil crianças alcançadas. Tá certo, agradeço a sua participação aqui no nosso estúdio avançado, montado na praia da Enseada, no Guarujá, eu conversei aqui, Tatiana, com o Rui Silva, que é criador e coordenador da ONG Anjos do Verão, um problema tão antigo quanto atual, porque crianças continuam se perdendo, e é por isso que esses voluntários estão nas praias, não só aqui do Guarujá, muitas vezes eles vão pras outras praias da Baixada Santista pra auxiliar na busca dessas crianças perdidas, Tatiana. Muito obrigada, viu? Ótimo.